Fala galera, é o Windy Cube pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês, cara, mais uma atualização do Minecraft Dessa vez o Minecraft Java a 1.18 oficial, cara O pré-lançamento aí dá 1.18, acabou de chegar pra gente e eu vou estar mostrando pra vocês Bora entrar no mundo Então meus safadinhos, meu Minecraft tá travando pra caraca Calma moleque, deixa eu diminuir aqui as chunks, mano Pronto, agora eu acho que vai Enfim, estamos aqui com o Minecraft 1.18 pré-release Pra quem não sabe inglês é pré-lançamento 1 O que pode se dizer que é o Minecraft 1.18 oficial da versão Java A gente na versão Bedrock temos aí o Minecraft 1.18 oficial e 1.18 beta E agora no Minecraft Java nós temos o Snapshot e também o pré-release, beleza? E nessa atualização que é um pré-release, que é um pré-lançamento Tivemos aí algumas mudanças técnicas nessa versão E mudanças de correções de bugs, tá ligado? Então vamos comentar aqui algumas coisas Nessa versão nós temos aí uma alteração bem legal que é relacionada à mesclagem de biomas Como assim, Wendy? Basicamente isso significa que você não deve mais encontrar fronteiras difíceis entre terrenos Tanto novos como antigos Com isso eles também reintroduziram meio que uma amplitude maior de mundos e biomas para o seu jogo Pra você ter aí uma jogabilidade bem legal relacionada aos biomas A gente sabe muito bem que no Minecraft, cara, tínhamos alguns probleminhas relacionados à bioma Onde basicamente aqui é um tipo de bioma Aqui já parece meio que outro, tá ligado? Meio que sem conexão E agora eles fizeram isso com essa mesclagem de biomas dentro da 1.18, ok? No caso, mundos antigos com biomas amplificados e grandes Foram adaptados para o novo sistema de terreno, certo? Para 1.18 Temos aí meio que uma remoção das cavernas e ilhas flutuantes na parte aí inicial do mundo da tela de criação E também a transição entre novos e antigos terrenos foi adicionada nessa versão da 1.18 Do pré-lançamento da 1.18, ok? No caso, eles fizeram algumas perguntinhas e responderam a vocês mesmo, cara A altura de superfície se mesclará? Ou seja, a altura aí da superfície dos mundos? Sim, vai ser mesclado, ou seja, vai ser combinado para que o mundo tenha uma melhor visão para você, tá ligado? Os biomas vão se misturar? Sim, os biomas vão se misturar também As cavernas vão se misturar? Mais ou menos, cara E eles botaram aí que mais ou menos vai variar um pouco aí a questão das cavernas Se elas vão se misturar ou não Caverna de Dripstone, caverna de Lush Cave, essas coisas, tá ligado? De uma dessa técnica, tivemos aí uma coisa relacionada a relatórios de bugs para os arquivos Então quem mexe com os arquivos do Minecraft Java Foi feita uma correçãozinha na área técnica do jogo E tivemos diversas correções de bugs, certo? Porque se você quiser ver, a chagelog está aqui na descrição, tudo bonitinho, certo? Primeiro pré-lançamento aí do Minecraft 1.18 Primeiro lançamento oficial, pode-se dizer assim E lembrando, cara, os pré-lançamentos, eles não são aí coordenados Ou seja, eles não são aí postados toda quarta-feira Eles podem ser lançados um hoje ou pode ser lançado um amanhã, tá ligado? Na sexta Pode ser lançado um segunda-feira, em qualquer dia da semana, tá ligado? Eles podem estar lançando aí um pré-lançamento para estar corrigindo os bugs Lembrando que o pré-lançamento, cara, ele é somente para correções de bugs E melhoria de desempenho do jogo aí Para você, jogador, player do Minecraft, ok? Então basicamente esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft para vocês Provavelmente daqui a pouco vai estar saindo aí Uma versão beta do Minecraft Bedrock Então eu vou estar trazendo para vocês também, ok? Deixa o like, é nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração, falou E fui! Tchau Tchau